Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é o canal Diversidade e Cultura, eu sou o Alexandre e eu vou mostrar uma moto diferente O amigo aqui, ele colocou ponta em uma moto, tinha duas pontas e agora ele colocou três pontas E a moto está muito diferente pessoal, vocês vão ver o Engenhoca, totalmente diferente dessa moto aqui Uma moto exótica, ele está ali na frente me esperando, é uma moto sensacional que vocês vão ver E vocês vão ficar incríveis, pessoal, isso é coisa do Nordeste pessoal O Nordeste é criativo, inteligente e eu vou mostrar essa moto para vocês que ele está aqui Olha que figura interessante, três pontas, duas em uma moto e três em uma cabeça Isso é que é revolta meus amigos e minhas amigas Eu vou fazer essa introdução e conversar aqui com ele sobre essas pontas que ele ganhou nessa moto E também no sentimento né, que sentimentalmente ele está abalado e ele vai conversar com a gente aqui Bom pessoal, eu estou me aproximando aqui dessa moto interessante e do dono que é mais interessante ainda A moto está aqui com duas pontas Vejam aqui, pontas reais que a moto tem Uma moto interessantíssima, vejam aqui Você já viu um tipo de moto desse em outro canto sem ser do Nordeste, meu amigo e minha amiga? Você não viu, a gente só vê esse tipo de moto aqui no Nordeste Olha a criatividade do homem Boa tarde meu amigo, tudo bem? Bom Olha aqui, como foi que aconteceu do senhor receber esses três pá de chifre aí na cabeça? Conta aí para a gente a situação Eu tive quatro gás da mulher, aí eu resolvi botar esse chifre assim Para... É, os pessoal gostaram, toda a frente eu vou, o pessoal quer O pessoal admira É, agora eu vim de Pernambuco, o pessoal me chamou para conhecer o João da Gaia lá João da Gaia, me diga uma coisa, qual a cidade que o senhor foi em Pernambuco? Eu fui em Correntes Correntes, Pernambuco Aí a galera aprova, as pessoas que sofrem desse mal também aprovam Tudo e aprovam É, o senhor tem vontade de ir ao Ceará, que tem uma comunidade lá? Eu tenho muita vontade de ir ao Ceará Vejam bem pessoal, que interessante aqui O nosso amigo aqui brinca com a gente Mas ele é bastante criativo quando ele fez essa engenhoca na moto aqui É... E pela inteligência e também pela autoestima dele Porque só faz algo assim quem tem autoestima e quem tem confiança no seu taco Porque uma pessoa que não tem confiança, ele não vai fazer o engenhoca dessa aqui Veja aqui, três pontas Antes eram duas E por que o senhor colocou três agora? Eu coloquei três que tem gente imitando Ah... Tem gente imitando com duas Aí eu coloquei três E assim é que vem com uma coisa a Deus, eu vou fazer mais diferente Vai fazer... Vai ser diferente a minha capacidade E a morte também Certo Vai ser seis coisas na minha capacidade só Qual o recado que o senhor manda pras pessoas que foram traídas, pras pessoas que sofrem dessa situação E que estão aí amarguradas sem sair do armário E o pessoal que sai do armário vai viver a vida, deixa a mulher viver também Certo, não é negócio de ficar com... Não, não sou... Nem se eu conto o homem, nem se eu conto a mulher Certo Porque é assim, cada um vive o seu É... É esse negócio demais Eu odeio esse pessoal que bate com mulher Eu só conta Conta totalmente Cada um tem sua vida ali pra ver do jeito que quiser Eu tomei esses cabos Mulher só bate... A gente só bate com mulher Com carinha, amor Com a... É verdade... Com a flor, né? Não dá pra viver, pô Deixa ela... É verdade... Tem que... E assim... O caba vira a vida do caba também É... E a situação que acontece é que muitas pessoas ficam magoadas É... Ficam sofrendo É... E não tem coragem de se expor assim De mostrar a sua realidade Olha aqui, duas pontas Leva na brincadeira É... Na cabeça tem três Mas vivem uma vida sossegada aí Brincando Isso é um exemplo Para as pessoas Que vivem aí amargurada Querendo... É... É... Fica toda amargurada Uns entram em depressão Fica com outros problemas, né? Então... É... É bom quando a pessoa leva a vida desse jeito assim Parabéns Sucesso sempre, viu? Exato... É... 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 Certo... É... É... Se eu quiser fazer o seu depoimento aí, conversar, pode ir... É... 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 Mas quem sabe que um dia o senhor não vai conseguir... É... 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 Criativo e eu vou perguntar ele aqui como foi que o senhor fez essas pontas e por que implantou essas pontas porque eu fui aposmar um carro e eu ganhei por isso que eu estou aqui cheio de ponta alegria do pessoal tudinho aqui Viçosa, Capera, Cajueiro Atalaia corrente, todo mundo que eu chego é uma alegria mais grande do mundo toda festa eu estou se o João D'H não vir a festa não presta o senhor virou uma atração, virou um símbolo de atração dos homens traídos daqueles homens que não tem vergonha de dizer que foi traído estão aí revelados e que expõem os seus sentimentos para as pessoas observarem então devido a essa aposta que o senhor fez o senhor passou a se expor dessa forma e vocês podem ver aqui a maravilha de moto vou mostrar mais uma vez para a gente encerrar o vídeo aqui olha aqui parece um touro parece um touro um touro a moto touro o dono veja aqui mas feliz e pode olhar a cara do homem autoestima olha a cara do homem aí você que quer tem suas festas quer convidar o João D'H para ir a uma festa pode convidar que ele está à disposição aqui para fazer a animação da festa e foi um eu quero dizer que foi uma ideia brilhante do João D'H pois com certeza vai virar atração eu já vi ele em festa de carnaval aqui se eu não enxuguei enganado eu já vi o senhor aqui em uma festa aqui pronto eu já vi foi interessantíssimo vamos mostrar mais uma vez aqui a gente vai encerrar o vídeo com o nosso amigo João D'H pessoal olha aqui é nordestino de fé esqueci de mostrar essa parte aqui olha que maravilha nosso amigo João D'H e sua moto boi é isso aí pessoal quero agradecer a todos vocês uma maravilha aqui é nordestino raiz meus amigos e minhas amigas manda um alô aí pro pessoal alô me siga aí me siga aí o João D'H quer subir eu também quer subir também é isso aí valeu pessoal bom pessoal hoje nós mostramos aqui nosso amigo João D'H e sua moto boi esse homem criativo que teve a coragem de fazer esse trabalho lindo aqui em homenagem àqueles homens traídos isso aqui é o símbolo de um homem traído não quer dizer que o homem seja traído foi traído mas que é o símbolo de uma pessoa traída veja aqui aqui tem duas pontas uma cabeça de um boi na moto e aqui são três pontas que ele colocou no capacete bastante interessante para aquelas pessoas é que foram traídos e também um símbolo é da traição que diz que é ponta mas literalmente ponta literalmente porque isso só fica apenas um sentimento mas o João D'H teve essa essa invenção brilhante para fazer aqui para mostrar para todos vocês do Brasil o que é o Nordestino o Nordestino é criativo é interessante quero agradecer a você meu amigo que acompanha o nosso canal um grande abraço manda um abraço para o pessoal João D'H valeu pessoal tchau tchau fiquem todos com Deus um grande abraço siga aí a gente se inscreva no canal deixe o joinha e compartilhe tchau